Música Agora sim! Programa nós de Jovem Vim na sua noite de domingo ao vivo neste momento Sejam bem-vindos a esta revista eletrônica que tem como característica Primeiro bloco inteiramente dedicado ao campismo Legal então neste primeiro bloco você vai curtir matérias feitas aí durante este final de semana Na sexta-feira, entrega de combinete, mais combinete sendo feita É, 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 aqui na Vitória Mato Ramos, claro E também a inauguração, se assiste aqui com exclusividade Exclusividade, a inauguração da Paul Trailer É uma fábrica de trailer aqui em Joinville Até que você acompanha isso A não ser aqui no programa Nós de Joinville É claro! Vamos aí então, 21 horas, 3 minutinhos E já vamos andar vendo, hein? Já está no ponto aí a matéria É hoje que é 10 de março, o ano 2013 É, estamos aí vendo o verão brasileiro É uma época bacana, lua nova no céu E você aí também sempre é nos acompanhando As novidades do programa Mais de Joinville Aí no segundo bloco você acompanha as matérias comunitárias É, o assunto é Santa Catarina O assunto é Joinville O assunto é você! Então tá? Está no ponto, vamos lá! O que é? Qual é a primeira matéria? Entrega de uma combinete São Paulo está neste momento É, São Paulo está neste momento Aguardando a chegada de um campista A morte de uma combinete Quem será, hein? Quem será? Oi? Um chat com a gente O Franco e a Inês, o de Kombi Que também vão nos mandar o... Ah, legal! Franco e a Inês são matéria no dia de hoje Aliás, muito bacana, né? Muito bacana conversar aí com esse casal Muito bacana! É, tivemos, travamos conhecimento A ele lá na Vitória Motro Homes E, é, eles deram depoimento Pra você São pessoas que vivem o campismo Sabe por quê? Sabe por quê? Porque são felizes! Boa noite também para o Marcos de Vargas Que está com a gente Boa noite para o Anderson Lima Pontal Boa noite para a Adelina O chat de Inês é também aqui em Terapari A minha amiga Dorvalina Dorva, Dorva, Dorva Dorvalina, Dorvalina Dorvalina de Jesus É, Adelina Família Chats, né? Aliás, aí, né? A Inova Live É, com muita vantagem Pra você que vai construir Quer levar vantagem? Entre lá no site, é Dá uma olhadinha na Inova Live Site não Dá uma olhadinha na Inova Live Mas antes vamos falar de campismo E o assunto é esse Vamos lá! Então, amigos do programa Nós de Joinville Mais uma vez na Vitória Mato Vamos desta vez Para a entrega de mais uma Golpinete Ao meu lado Clínio Cesar Faza Pegando mais um veículo Clínio Qual foi a história desse carro aqui? Bom, esse carro aqui Como qualquer outro, né? Tem sempre uma história diferente Os amigos chegam aqui Com o seu veículo, né? Com o seu sonho Com a sua história A gente sempre entrevista O cliente Para ver o que ele quer Os detalhes, enfim Então a gente teve Uma honra muito grande De conhecer Esse pessoal aqui Que acabaram fazendo parte Da nossa família, né? E a gente sentiu muito prazer Em desenvolver esse projeto Além de ter sido um desafio Porque é um projeto diferente Do padrão Da Combinete, né? Diferente em que sentido, Clínio? Bom, ele tem alguns detalhes Que no nosso projeto original Não inclui Por exemplo O padrão de imóveis Mudou Mudou tom de cores Estofadas Áudio Vídeo Então Foi um projeto assim Bem exclusivo Para A família ali, né? Show de bola! Por exemplo Eles optaram Cerejeira Deu um tom Mais neutro No carro Essas cores São sempre à disposição A gente tem escolha Você sugere Comente aí Então Esse tom Esse padrão de imóveis Ele ficou Um estilo bem clássico Bem europeu Bem como O projeto original Dela Que a gente Buscou, né? Mas o cliente Vindo aqui Ele tem a opção De escolher O padrão De cores A madeira Estofamento Piso A gente Oferece O nosso Padrão de linha E o cliente Também tem a opção De optar Por esses adicionais Aí É um carro Exclusivo Com seu perfil Mas qual foi O tempo De confecção Desse carro Em particular Esse carro Em particular Por ele ter sido Um projeto Diferenciado Ele fugiu Dos nossos padrões Da nossa modelagem Ele ficou Em torno De 90 dias Três meses Três meses Porque a gente Não trabalha Diretamente Em um veículo Apenas Então a gente Direciona Uma pessoa Com bastante experiência Para trabalhar Num projeto Exclusivo Três meses O carrinho Está pronto O cliente Está aí E feliz Então vamos conhecer O cliente A família A Carmelita O Emílio O Pedro E o Enzo Olha aqui Está a família Na frente Já da sua Casa rodante Emílio Que sensação Nossa Não sei nem explicar Como que a gente Está se sentindo Foi uma expectativa Muito grande E a gente nem caiu Picha ainda Para falar a verdade Legal E essa aqui Vai para São Paulo Vocês trouxeram lá Zero quilômetros Como é que foi? É A gente encontrou O carro zero quilômetros Em São Paulo Entre os servos Para cá Minha esposa Acabou conhecendo Pelo computador O trabalho do primo E nossa A gente nem acredita Que isso tudo Está acontecendo Com a gente Legal E aqui Esse é o Pedro Ou é isso? Esse é o Pedro E aí é isso? Você vai brincar Bastante Dentro Você vai levar De brinquedo Tudo aí? Vou levar Muitas coisas Por exemplo? É Bideogame Carrinho Essas coisas Vendo o que gosta E está sempre em casa Ao mesmo tempo Proposta família Aliás Você pode entrar em contato Com a Vitória Mota-Ones E ser aí Mais um campista De repente Numa proposta nova Como essa A Combinete Então Então Um dos fatores Da Combinete Que não tem como incluir Dentro dela Seria uma ducha Um banho Poderia ser feito Mas vai tirar Muito espaço interno Do veículo Então Então aqui A gente adaptou Uma torneira elétrica Que o pessoal A energia externa A energia externa Por ela ter um equipamento De 5.500 watts Não tem conversor Não tem como Transformar De 12 para 200 de litio Você teria que ter Uma série de baterias Ali para poder Alimentar o teu banho Para suprir isso tudo Mas uma alternativa Então Essa na verdade É a alternativa Porque é original Você ter uma aguinha quente O que queria aqui no lugar? Um aquecedor de passagem? É Um aquecedor de passagem Aqui seria Uma proposta também Diferenciada Só que você Acabaria perdendo Esse armário Aqui de dentro Que ele é História muito importante Na viagem Certo Bacana Outros detalhes aqui também Quero chamar a atenção Internauta Observe o acabamento Plínio O acabamento Já era primoroso Eu tenho impressão Eu sou suspeito Para falar Mas tenho impressão Que está cada vez mais Perfeccionista O acabamento Aqui da vitória É verdade A gente está tentando Buscar um Um padrão Cada vez melhor De acabamento Então A gente está sempre Interagindo comigo A gente troca Muitas ideias Para aperfeiçoar O nosso produto Também tem a parte De estofamento A gente está sempre Conversando muito Com o nosso estofador Uma pessoa dedicada Você pode ver Os acabamentos Delas ficaram Muito bons Toda cortinada Toda cortinada Então esse foi O que vocês estão vendo Aqui é um projeto Bem diferenciado mesmo O cliente tem O toque dele É a cara dele Esse carro E a gente se disposta A fazer Então você que Também tem o desejo Colocar o seu perfil A sua cara Dentro de um veículo Traga o seu projeto A gente está disposto A desenvolver Para você Legal O cliente está Na parte Daí aberta Então como eu Bem ele falou As sugestões Aqui o seu Motorhome Sai do seu gosto É a Vitória Vitória Motorhome Olha aí O banheiro Vitória Motorhome Vamos lá Na parte de trás Do veículo Olha como é Que acontece Olha a praticidade Olha só Quer tomar um banho É Sei lá Os alunheirinhos É ali Apolo 3R Naia Boa noite Sejam bem-vindos Ao programa Anorre Espírito Enquilo Neste momento 21h15 15minutinhos Aí se acompanha A montagem Do banheiro Da Combinete Olha só A barraca Da Combinete É um banheiro Com total Privatidade E Pra ver ela Como é que faz Olha a plenho Minha punhada Ela vai Voa lá Voa Alô Alemanha Obrigado Obrigado Para a audiência Deutschland Seidt ihr willkommen Amster De ao showm em milho Disser A vestido gravado Abração Na hora do serviço Lindo Legal Abração Para a família Que é que está Alemã Santa Santa Aurea Abração Um beijo Nos dois ladrões Miladeria vermelha Foi super legal Ficou show de bola Olha só Vai ser feliz Vai ser feliz Na vitória Motorhomem Olha só O interior O design As acomodações Cortina Lá no segundo andar Da combinete É porque o teto É escamoteável Tem cama de casal Lá em cima Tem cama de casal Lá embaixo Combinete Combinete Lâmpadas de LED É Nossa vida Vendo avisar Que a gente estava Hoje No Biquê Lá Desde a Aparecida de São Paulo Vendo também Autocentrista E final Quero imagem Quero imagens Da distanaca Da distanaca Gabi Um grande abraço Marcão Queira abração Missão cumprida Combinete Greve Mas já está Outra na linha de produção Conversando Agora com a Inês E com o Franco Olha aqui Mais um casal Entrando aí Para o ramo Das combinetes Do Campino Não é Franco Como é que é Essa proposta aí Cara A gente vai A combinete A combinete Está diante Agora Para dar uma volta ao mundo Dessa companhia Uma volta ao mundo Isso Vamos sair Com uma inspeção grande Agora para ser Com a conta Legal In the town That I was born In the town That I was born In the town In the town That I was born E essa Clarabóia Não Essa janela Estilo escotilha Franco O que que é isso? Esse aqui é um sonho frustrado De ter um veleiro Eu já cheguei perto Do submarino Perto assim A uns 100 km longe É verdade É verdade Mas essa aqui é a ideia Que Diferente É como a gente não comprou A condição De assim A furgão De dar uma modificada Na janela Até para ela Lembrar um pouco mais Que é um motorbond E vocês trabalham Com arte Com cultura Vocês vão utilizar Esse carro Além de lazer Também para o trabalho Isso Aqui é moradia Lazer e trabalho Né Essa aqui é a nossa casa Quando a gente sai Para a expedição Ela passa a ser Durante todo o período Da viagem A nossa casa Escritório É Carro que nos leva Para lazer Então é lá tudo Aliás o internauta Às vezes olha assim O carro é algo O quadro padrão Para muita gente É uma espécie De disco voador Muitas pessoas não conhecem Sequer Entraram Dentro de um motorhome Vocês já tem Essa experiência De um veículo de cabelo Como é que é chegar É ter esse contato Com as pessoas Que nunca viram Um veículo O louco é o moço A gente morou Dois anos Na combi A gente chega Na Alice Na Alice Que é exatamente A Alice A Alice 2 É a Alice A Alice A Alice foi Grande Franco É incrível A gente chega Na cidade O pessoal O pessoal Até A outra combi Que é Que ela era toda Colorida Essa aqui é um pouco Diferenciada A gente chegava Na cidade E o pessoal Não sabia o que era Se era circo Se era cachorro quente O pessoal Chegando Boa, boa Aos pouquinhos A gente ia chegando A gente abria A porta Onde mostrava a casa E o pessoal Não acredita Crianças Acreditavam Ai eu quero uma Combicada Eu quero uma Combicada Essas crianças As crianças parecem Que elas tem Uma identificação Com esse mundo Será que isso Remete a eles Algo lúdico Então por exemplo Qual é a mágica Será que Eu não sei dizer Mas há um encantamento Mesmo É como se Para os adultos Também Eu acho que pelo fato De ela ser pequena E dentro É como se fosse Uma casinha de boneca No fundo Essas adultas Também são crianças Que encarceram Um pouquinho mais Eu acho que Ela desperta Um pouco isso Então as crianças Se encantam Gostam de Andar É algo diferente Querem experimentar A comida da Combi Querem A comida da Combi Porque imagina É diferente É diferente E é É O que eles chamam Comida de Combi Comida de Combi O interesse do blog Então O site está começando A ser reformulado O novo domínio É o Vôodicombi.com Essa é a nossa nova exposição O site antigo É www.historiadialice.com.br Qual é a comida de Combi O que mais que a pessoa Encontra lá? Então Aí para a comida de Combi A pessoa pode encontrar lá Fotografias Histórias Muitas histórias E a própria experiência De rodar uma Combi Que isso é uma coisa Que encanta também As crianças adoram Sentar aí Abraço branco Abraço branco Inês A pessoa de volta A um lugar Para ganhar uma análise De jeito nenhum A gente levava um boneco Que se chamava Chico Então as crianças Viam a Combi E eles relacionavam Com o boneco Com o mamonengo Então eles Comiam Essa foi uma experiência Que a gente fez Em Piaçabuçu Que nós voltamos No Piaçabuçu Em Alagoas E o povoado É Pirangir Potengir Desculpa E aí a gente Voltou Depois de um ano A gente passou de novo Um trânsito Por esse povoado E a hora que nós Estavamos chegando As crianças Saíram do Rio São Francisco É um povoado De verdadeiros E eles E falavam Olha o Chico O Chico está contando Olha o Chico E aí Entrar no carro Encontrar o boneco Encontrar a história E a pergunta Que não quer que ela Chico os acompanhará Nessa nova saga A Chica O Chico A Chica A Chica Vai ter de Chiquita Vá morar No pé Do seu esposo E da Súlia Olha Vai nascer então Aqui de Franco E nem vai nascer O novo personagem Com certeza A ideia dessa viagem Ela é uma pesquisa Mais Mais adulta Então a gente Vai trabalhar Muito mais Com as questões De De Apenas A gente pesquisa A genográfica De como as comunidades Se formam Os desafios São maiores Também Tem a questão Do domínio Da língua Então o Chico Por enquanto Ele está Para ficar com a namorada Em Paulo do Iguaçu Chico não vai na lista Resolve Dar uma carona Para ele Aqui dentro Uma carona Com o DEC Vai rodar então Finalmente a lista Qual é a previsão De conclusão Do projeto Olha 30 de maio Está prevista De março Está prevista A conclusão Dela aqui Dia 15 A gente já tem Uma oficina De fotografia Em 3 dias De oficina De fotografia Com adolescentes Com apoio Já tem uma viagem Entrevista Para Brasília Para apresentação Dos consulados Então já tem agendado Antes dessa oficina De fotografia A gente vai para Brasília Então para dia 5 de maio Provavelmente A gente já vai estar Na estrada Com este carro Legal Sucesso para Alice Um beijo Um abraço Não foi No curso E para você Internauta Do programa Anácio Já em Vila Está tudo muito fácil Hoje em dia Novos projetos E esses aí Cada vez mais O alcance De todo mundo Para aí Focatizar o sonho De ser a sua casa Com o planeta Com o mundo Como que tal Vai esperar Porque É Eu moro Agora vou Abraço Franco Inês É Alice Vendo pronta Problemas De gente De 21 horas 24 Minutinhos É É É É É É É É Olha só Projetos E agora Apolo Traders Amigos do programa Nós de Joinville Estamos aqui no bairro Itim Em Araquanina Grande Joinville O endereço O ETEL Número 79 O que é que tem aqui A fábrica de trailers Apolo trailer Que o programa Nós de Joinville Vai mostrar pra você Neste momento Vamos dar uma olhadinha E quem vai apresentar A fábrica Pra você É o proprietário Aqui da Apolo trailer O Alisson Rano O Alisson Dia de festa E na inauguração Chamou a galera Pra vir aqui Na Apolo trailer É É um momento especial É um sonho Que está se concretizando Hoje Então a gente gosta De compartilhar Com todos aqueles Que colaboraram Que Acompanharam O nosso desafio Pra chegar Neste momento Aqui Ter uma empresa Montada E realmente Agora Jogar um produto No mercado De qualidade Então Todos na expectativa Certo Alisson Embora A fábrica Seja sendo inaugurada Agora Você já está Algum tempo No campismo Inclusive Na fabricação De equipamento Qual é um pouquinho A respeito pra gente É Na verdade Eu posso dizer Que quando eu nasci A 30 e 1 anos atrás Meu pai já tinha um trailer Então Já desde criança Sempre teve Nesse ramo Nesse meio Quando eu comecei a estudar Partiu pra arte mecânica Que tem uma relação Com isso E fazem dois anos Mais ou menos Que realmente Eu comecei a desenvolver Um projeto E cabeçar Realmente Enfocando A produção De um trailer Para o internal Aí do programa Vamos definir Qual é a atividade Da Polo Trader É fabricação É manutenção É consultoria O que a Polo Trader Oferece ao cliente Bem A Polo Trader Hoje ela está entrando No mercado Com fabricação De trailer Apenas fabricação De trailer Esse é o nosso foco Então a gente está Investindo nesse produto Tem um produto De qualidade Hoje o trailer Mudou muito Com relação aos materiais Que ele utiliza Questão de infiltração Resistência Ou seja Então ele está Entrando no mercado Muito melhor Então o nosso foco Hoje é Apenas a fabricação De trailer A gente vai estar Entrando agora Mais pra frente Também com a Venda de peças E equipamentos Para trailer Campista Acessórios em geral Acessórios em geral Para Campista E focado em trailer Também Tá certo Falamos da fábrica Vamos conhecer então A lição Vamos lá Vamos conhecer a fábrica Então Bora lá pessoal Olha só Apolo trailer Igual é exato É Então é isso galera Agora aqui dentro Da fábrica Da apolo trailer O Alisson vai falar Um pouquinho A respeito dos modelos Aqui estamos Na linha de produção Alisson Que trailer Que equipamento É esse que você está Fabricando agora Aqui é a linha de produção Do modelo toy O nosso modelo Que é o que está fazendo Sucesso Que todo mundo está procurando É o modelo Que ele é mais compacto Para três pessoas Um trailer complexo Que vem com geladeira Micro-ondas Ar-condicionado Ele possui um banheiro Com box para banho Então é um trailer Que o pessoal está procurando muito Defini-lo como popular É correto? Sei Um trailer mais popular Ele tem um preço bem acessível Qual é o preço dele? Ele parte de R$29.900 O modelo toy Então ele Ele pode ser puxado Com um veículo Que não tenha tanta motorização Por exemplo Um carro do Auto 4 Ele já puxa tranquilamente E o milzinho puxa Um toy? Olha, o milzinho vai puxar Mas sofre um pouquinho o carro Então para viagem mais longa Eu não indico É um ponto quatro Seria o ideal Mas ele é um trailer Que está na faixa de 500 a 600 kg Depende dos acessórios Que vai dentro dele E ele ocupa A vaga de um carro Aqui de garagem Então é fácil Para ser guardado Fácil para manobrar Uma pessoa sozinha Mexe com ele Então o trailer Está apontando o mercado Com sucesso Certo Olha isso aqui Nós temos dois momentos Da construção do trailer Você vê aqui Toda a parte estrutural É isso E aqui já Explica para nós Como é que é Esse processo aqui Dessa pra ela É, ele parte Uma instalação hidráulica Embaixo primeiro Colocação das mangueiras Caixas da água Depois eles vêm nos módulos A gente chama de módulos São as laterais Frente, teto e traseira Onde só é encaixado Antes de montar esses módulos Você também já coloca os módulos A partir do momento Que ele está todo montado Ele se desocor Para isolamento térmico e acústico Ele vai para a parte De formação de fígado Então ele recebe Todo o revestimento De uma chapa De reta resina E aí Parte para o acabamento Interno de imóveis Colocação de janela Porta E está concluído o processo Quando ele concluiu Você deve estar louquinho Para ver Um equipamento Desse aqui prontinho Vamos lá dar uma olhada Vamos lá Aqui a gente já está No modelo pronto É o toy Então ele possui Uma cozinha externa Ele é um sistema de gaveta Ele pode ser retirado Colocado com facilidade Já todo está lá O ar, o gás Tudo Tem um todo A cobertura Tudo com um braço Línox Para não ter problema De oxidação Colocação das janelas E aí na parte interna Do trailer A gente tem Uma cama de casal Que vira a mesa Mais uma cama Retrato De solteiro Nós temos Uma Um armário Para guardar roupas Ou roupeira Temos ar-condicionado A gente tem também Um banheiro Um box Para banho Um aquecedor De água quente Aquecedor de passagem Pia E um vaso sanitário Químico Então ele é um modelo Bem completo Para um acampamento Para uma família Ele atende tranquilamente Para três pessoas Aproximadamente Para três pessoas Não tem coisa melhor E se a família For maior Agora o internautor Que está perguntando Tem algum modelo maior Se prevê isso Sim A gente tem o modelo Femini Que é um modelo De quatro metros Que ele atende Para quatro pessoas E a gente tem um modelo Continente Que inclusive Começou a produção dele Nesta semana Que é um modelo Até seis pessoas Que é um trailer De seis metros Vamos lá dar uma olhadeira Nesse continente Então está na estrutura? Está na estrutura Vamos lá ver o modelo dele Aqui galera Então o modelo Continente É isso? Isso aí Que a gente está com Um modelo continente Que é o nosso maior Que a gente faz Um trailer de seis metros Com um rodado duplo Ele é um trailer completo Ele tem alguns diferenciais Como vocês podem ver Ele vai ter uma frente Arreondada A gente meio que se baseou No formato do trem bala Isso gera mais aerodinâmica O corta mais o vento Ele também A gente jogou O eixo dele mais para trás Isso faz com que Ele dá mais estabilidade Para o trailer Mais segurança na manobra E também é questão de Ele não fica com a traseira Tão longa Não tem perigo De bater em morro Descida, subida E coisas assim Legal E interior e estrutura Você já falou Agora o que comporta Dentro desse trailer? O equipamento lá dentro? Bem, esse trailer Vai ter na frente Um quarto de casal Com uma cama de casal Dois roteiros Partindo do meio do trailer Na parte do meio Nós vamos ter uma cozinha E do outro lado Nós vamos ter uma dinete Que seria uma mesa Que se transforma em cama Nos fundos do trailer Nós temos um biliche E do outro lado Nós temos um banheiro Um banheiro Com um box separado Então ele atende tranquilamente Até seis pessoas Esse trailer Legal, Alisson Aliás É um local muito aprazível Aqui onde você está Na rua Etel Número 109 Bairro Itinga Em Araquaria Aqui na região Da Grande Jovem Vida Qual a tamanho Aqui da tua estrutura De fábrica? Hoje a gente Montou uma fábrica Que a gente está Contando com 240 metros quadrados A nossa intenção É fazer uma linha De série de produção Ou seja Nós tirarmos trailer Mais rápido Em maior quantidade Claro, isso de acordo Com o que a gente Vai sentindo no mercado Então a gente Não investiu em uma área Tão grande Mas a gente tem Uma boa estrutura Com todos os equipamentos Que a gente precisa Todas as máquinas Funcionais Ou seja A gente está com uma empresa Bem montada hoje Legal, Alisson E para o internauta De já estar A essas alturas O internauta Já está interessadíssimo Quer saber como é Que faz Como é que custa Como é que financia Tudo isso aí Qual é o contato Eletrônico Contato telefônico teu? É, para quem quer conhecer O nosso modelo O nosso projeto Eu indico acessar O nosso site Que é o www.apolotrailer Apolo, só com L .com.br Nós temos o nosso Telefone fixo Aqui de contato Que é o 47 É o nosso código É o 3466 6902 E também Pode nos estar Mandando e-mail Pelo apolotrailer Arroba gmail.com A gente sempre vai estar À disposição De tirar qualquer dúvida Do cliente Se ele quiser vir aqui Conhecer a nossa fábrica Estamos de porta aberta Venham conhecer a nossa fábrica Comemoração Que invadir o ambiente Neste momento Aliás Hoje é de comemoração A galera A família A família está aí Está todos os amigos Hoje é dia de festa Acho que temos que celebrar Este momento No início de uma nova etapa Legal Convira então O pessoal aí Do programa Nas e Jairili Para vir aqui Conhecer a Apolo Trader Pessoal Estamos de porta aberta Venham conhecer a nossa fábrica Contamos com vocês Conheçam nossos produtos Também tem uma página No Facebook Pode seguir lá A gente sempre está postando As novidades Que está acontecendo Venham aqui Conhecer a gente Legal Alisson Parabéns pelo empreendimento E você aí Do programa Nas e Jairili Vamos mostrando para você Tudo o que está acontecendo Aqui nessa inauguração Da Apolo Trader Uau Muito bacana Olha só É Dia de inauguração Dia de festa Revive meus amigos Revive meu celular Revive nosso Revive nosso Não me tem 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 Não estava Me carlinhos É Olha aí as instalações Da Apolo Trader Telefone 346669 02 Repito 47 346669 30 32 32 32 33 33 34 36 35 35 36 37 38 38 39 39 39 40 Olha a costela, será que eu comi, será que eu bebi muita água mineral neste dia? Ah, com certeza, a festa vem assim ó, costela, como lhe chama, muita gente bacana Olha o seu velho, abraço velho Mentira aí 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 E aí, a família campista Marcando presente nesse sábado, ó o Itéu, o Itéu, o Itéu, o Itéu, a Marritica, que era lá, na Curação, o Simbólicar, o Trailer, uma empresa que já nasceu grande. Opa, manda um abraço pra mim, eu vou curar, você é o Itéu, a vida que eu vou carrer, vai dar um favor por dia, pra mim é pra fazer, as coisas é o meu bem, vai dar um favor por dia. Ó, a dona Dani, e eu sou o Alisson, e eu sou o Alisson, e eu sou o Alisson, um abraço. E um beijo, Alisson, um abraço. É, é isso aí o Programa Norte de Vida, no ar aí, na sua noite de domingo. Olha só, quero mandar um recadinho pra você que está aí, em busca do equipamento perfeito, aí para você viver no campismo. Eu estou falando de um equipamento aqui agora, é do seu Ramos, é, que está lá em Brusque. Eu estou falando a respeito de uma Integro 204912 com 95 mil quilômetros, cara. Um carro que está em cima, funcionando, isso aí que é o importante. É, olha só, quatro mil quilos, o peso desse veículo, ao qual eu me refiro agora, pesa quatro mil quilos. Normalmente, uma Iveco transformada em quatro rãs, vai pesar de cinco mil quilos para cima. É essa aqui do seu Ramos, é, ela está pesando apenas quatro mil quilos, né. E um lado muito bacana também são as janelas, janelas grandes, para você contemplar esse planeta. Muito bacana, é, e a montagem desse motorhome é a montagem Hobby, é da Hobby Trailers. Então, você que estiver interessado, gente boa, olha só aí, Iveco 204912 é o motor. Uma oportunidade única para você que quer um carro mais compacto, que quer um carro que chegue lá aonde você quer ir. Quer saber o preço? Eu falo, cento e setenta e cinco mil reais, cento e setenta e cinco mil reais. Olha aí a diretora do programa Nascimento, hein. É, moço, olha, não, vamos falar, vamos mostrar o veículo. Você está acompanhando nesse momento aí, ó, é, o veículo de, é, é, do seu José Luiz Ramos. Um grande abraço, hein, que satisfação rever, isso, isso que é bacana, né. No mundo do campismo nos tornamos uma grande família, uma grande família que, Vila e Mexe, estão vendo os totandos. Esse veículo também está lá na, está lá no site do Marquanto, está no blog do Marjão e Vila e está no blog da Vitória Motorhome, que tem que ver o Zamba da Vila. Olha só uma peculiaridade, todas as revisões desse carro, as trocas de óleo, foram feitas na Iveco, com mata fiscal insuzível, hein. Quer o telefone? Eu vou mandar, aqui ó, 04799113955, vou repetir, anota aí, 04799113955. Gente, bom, o programa DJ Billy, na sua noite de domingo, é isso aí mesmo, e eu quero falar agora, olha isso aqui, ó, hein, a Combinete, é, estamos aí com um banner novo, é, vocês perceberam que o programa lá de DJ Billy está com, aí, uma apresentação de estúdio, é, diferente, né. Apesar das luzes, apesar das luzes, apesar de tudo, é, olha só, Combinete, aí, no nosso estúdio, que bacana. Eu pediria que colocassem, tá, eu estou fazendo assim, ó, pra acelerar, mas eu quero, então, colocar aqui lá, a agenda de encontros. Olha só, deixa aí, deixa aí, 10, 136, não dá? Vamos tocar no pau, vamos tocar no pau. Agenda, 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 agenda. Olha só, é, agenda de encontros do campismo brasileiro, você já sabe, é, assim, o segundo encontro nacional de safaristas. Acontece, acontece, ali, naquela data da parça, 28 a 31 de março. Então, bota o próximo lá, que a gente já fala e já dá uma salinha belada. Então, tá vendo assim, ó, acelera, é, o tempo está correndo. Olha aí outro, ó, é, o encontro de Santa Helena, no Paraná, de 5 a 7 de abril. É, vai ser lá em Santa Helena, no Paraná. Tá bom, então? Primeiro bloco, desculpa, mas ele acabou. Não sai daí, segundo bloco já está apontando. Fica comigo.